Porquê que eu tendo sem fazer malabarismo? Isto daqui é tudo? Opa! Está. Olá, malta! Desde já, boas férias para quem ainda está de férias e para quem já voltou, desejo um bom regresso às aulas. Aproveito também para vos relembrar que desde o dia 31 de Agosto até 15 de Setembro está de correr a fantástica campanha Back to School na vossa PCDiga. O site para aproveitarem as melhores campanhas em tech é pcdiga.com E pois é, malta, a marca que está aqui à minha frente é a Razer. Das mais badaladas no mercado de periféricos para videojogos encontram-se imensos produtos em promoção entre os quais alguns especificamente na campanha Back to School. E este vídeo será mesmo isto, para vos dar a conhecer quais as promos estão em vigor e que terminam uma vez mais a 15 de Setembro ou então até a retura de estoques. Desta forma vamos começar então aqui por este kit que é o Bundle Level Up da Razer. Aqui terás a chance de adquirir tudo isto apenas pelo valor de um rato. Aqui no interior deste conjunto tu vais encontrar o teclado, membrana e RGB o Senosa Elite o tapete médio o Gigantus V2 e o rato com sensor óptico 5G da Razer o Viper Minim. Tudo isto para dominar já o teu jogo pelo valor de apenas 59.90. Na minha mão tem aqui um periférico ideal para jogadores de títulos como Final Fantasy Online, World of Warcraft, Black Desert ou qualquer outro jogo de computador não tem que ser objetivamente MMOs. Este aqui é o Naga XRGV contém 12 botões programáveis para as tuas macros e um total de 16 botões. Super leve com apenas 85 gramas e acima de tudo muito mas muito ergonómico para destros. Atualmente está disponível pelo valor de 69.90. Neste Graças às Aulas Campanha em Áudio também não podia faltar temos aqui várias soluções para a tua consola para o teu computador ou então para o caminho de casa para a escola ou de escola para casa. Temos então aqui os Hammerhead Wireless um excelente par de earbuds para o teu PC e para teres um som espetacular virtual temos os Kraken 2019 7.1 e para a tua Playstation de forma muito específica contamos então aqui com os Kraken X. A nível de valores temos então 37.90 49.90 e 52.90 portanto aqui soluções é que não faltam neste momento para as tuas necessidades. Para terminar e não esquecendo que é um dos melhores produtos recentemente lançados pela Razer e tivemos também aqui a oportunidade de estar no nosso canal de Youtube apresentamos então a Razer Q Pro esta é uma câmera ideal para aulas não presenciais para chat com os teus amigos para familiares mais distantes ou então nas tuas horas de pausa para as tuas live streams. Tens aqui alto cuidado de imagem com HDR resolução até Full HD e acima de tudo imagem super fluida com 60 fps. Podes encontrar neste momento desta câmera pelo valor de 179.90 menos de 30€ face ao valor original. E bem pessoal tal como indiquei este seria um vídeo bastante mais curto dedicado à campanha Razer Back to School. Atenção que muito de todos os artigos da marca Razer estão também em promoção no nosso site emplicevigo.com e vou deixar o link em baixo na descrição. Por hoje é tudo muito mas muito obrigado por todo o vosso apoio e como sempre com o pedido deixarem aquilo enorme e importante gosto ou então não gosto partilhem participem e como habitual vemos na próxima pessoal. Até lá, protejam-se e fiquem bem.